Eu estou muito feliz com a escolha do meu curso, pois a Campo, além dela ter professores preparados e qualificados, a estrutura da faculdade é excelente. O meu objetivo é ser uma excelente profissional e assim contribuir para a minha cidade e com toda a região. Venha você também fazer ciências contábeis, venha ser Campo Real. Estou aqui para falar para vocês o quão feliz estou com a escolha do meu curso para a minha carreira profissional, pois conto com professores qualificados e uma infraestrutura ideal para o meu aprendizado. Eu estou no quarto período do curso e minha expectativa futura como contadora será contribuir com o meu conhecimento para as empresas, na cidade e nas regiões. Venha você para o curso de ciências contábeis também, venha ser Campo Real.